Eu me chamo Renata Miari, sou engenheira civil especializada no setor saúde há 38 anos, no final da década de 70, onde era inexpressível o número de mulheres nessa profissão. O desafio para mim foi quando eu fui chamada para projeto de um grande hospital e implantação. Foi aí onde eu me especializei. Para mim, engenharia, todos os dias, vem ser grandes desafios. E isso é que me inspira e me impulsiona a todos os dias trabalhar com uma grande alegria nessa profissão que eu tanto amo. Eu queria parabenizar a todas as mulheres engenheiras do Brasil e de todo o mundo nesse dia tão especial.